Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta com Sengoku Dynasty, nice, é isso aí galera, tamo aqui de volta com Sengoku Dynasty, hoje tô trazendo o gameplay aqui, até que enfim eu consegui o game, até que enfim amigo, eu esperei, eu esperei paciente e consegui o game, não fui fobado, aliás tem uma galera fazendo gameplay já do Sengoku aí já no YouTube, falei, ah vamos ter calma, vamos ter calma aqui e fica tranquilo, bom, já conseguimos aqui, tamo na alegria, vamos jogar aqui, eu não tô usando facecam porque eu não sei porquê, esse jogo aqui, quando eu uso facecam ele meio que as vezes dá uns crash cara, então pra evitar que dê crash, eu não estou usando facecam Deixa eu ver uma coisa aqui, coloca essa faca no 3, nice, é eu já joguei esse jogo aqui, então eu dei uma jogadinha nele aqui, como eu disse, vamos pegar umas pedras aqui, pegar alguns recursos já logo de início aqui que vai ajudar muito Eu não deixei a música no fundo por um motivo, não sei porque tá tendo copyright nas músicas dessa empresa aqui, todos os jogos que eles me enviaram tava tendo copyright nas músicas, eu acho que eles tão tentando resolver isso, tem um questionário que eles dão pra ajudar nessa questão aí Mas enfim, pra evitar problema, dor de cabeça, até mexer com isso aqui, não vou, não vou mexer com música aqui, cancelei a música, vamos deixar aqui no puro survival mesmo aqui, ambiente É, mas tá de boa, bom, vamos começar aqui com o NPC, como sempre, né, eu vou cortar tudo que vou falar aqui porque a maioria já sabe o que vai acontecer aqui, né, tem algumas coisas que não tá em português, outras em inglês, então vamos fazer, vamos focar nas missões Que estão tendo aqui, o jogo está em desenvolvimento e ainda acesso antecipado, ou seja, muitas coisas aqui podem mudar, claro que vai mudar, eu tô vendo muitas coisas que seriam muito fáceis de se fazer Eu sei lá, não sei, a não ser que o jogo for meio que heart, mais pra frente, mas, não sei não, tem muitas coisas que tá fazendo muito fácil, fazendo muito fácil, muitas coisas aqui Comparado ao medieval dinaste, Sengoku dinaste, na construção aqui, na vila no início aqui da sua dinastia, tá muito tranquilo, tá? Bom, ó, confeccione o martelo, vamos confeccionar o martelo porque a gente tem que construir, amigo, temos que construir, pega a frutinha aqui também, porque se o bucho começar a roncar e a gente ficar com fome, temos que comer Se bem que tem uns peixes ali que a mulher vai assar, então quando ela assar, a gente pega os peixes e come também E se bem, outra coisa, a fome e sede aqui, é, não sei se tem fome e sede, né, que me parece ali é mais alimentação, tá bem diferente, né, né, do outro, né Eu vou fazer uma coisa, eu já vou criar aqui, ó, o Exo, o Exo, é, serve pra poder fazer tábua também, pegar casca, essas coisas Então eu vou fazer de uma vez que vai precisar na primeira casa que for fazer ali na frente E como a gente tá começando agora, né, bom jogo, não cracha não, amigo, esse jogo de vez em quando tá dando as crachadas, não sei porquê Eu acho que é porque quando eu gravo, né, quando eu gravo, ou então quando eu tô jogando assim, o Facecam, ou então, é, provavelmente ele cracha por causa disso, né É, porque eu uso o PC pra gravar e ao mesmo tempo jogar, então já viu, né Então, pode ocorrer de dar uns crash aí, a gente começa de novo, né, fazer o que, né Bom, foi o seguinte, vamos pegando tudo aqui, amigo, pega tudo aqui no início aqui Nesse começo a gente tem que pegar tudo Ó, isso aí Nice Ó, tamo aqui também, vamos derrubar essa outra árvore aqui Arbusto, não, primeiro vermelho, japonês, conífera, eu acho que esse aqui tá todo temático do Japão, né Ó, planta de gobo, acho que tem os nomes tudo temático, eles pesquisaram pra caramba isso aqui, hein Ué, não peguei essas árvores aqui não? Ou a árvore derrubou uma outra? Entendi Eu acho que, eu acho que a árvore, sabe que a árvore bateu e não derrubou, cara Doideira, amigo Bom, ó, vamos lá O que que eu preciso? Foi o seguinte, eu vou pegar a tábua mesmo aqui, que a gente vai precisar de muita tábua ali na frente Então, vamos lá E essas árvores aqui é muito, ó, tá vendo? Ele é bem facinho, né, pra você fazer o farm aqui, né, cara Farmcraft dele é bem tranquilão, cara Então achei legal É bem, bem suave, né Nessa questão aí E também os menus estão bem menos complicados que o do Medieval de Nash, cara Mano, se o Medieval de Nash tivesse esses menus aqui, seria uma maravilha, amigo Se bem que aqui tá usando Unreal 5, né Unreal, desgraçado essa daqui, cara Bugada e não sei o que Tem um monte de jogo que tá usando ela aí A gente vê bug uma atrás do outro, cara Isso aqui vai demorar pra ele conseguir dominar esse Unreal, tá Ó, vamos fazer uma fogueira aqui, que tá pedindo a quest ali, a missão Isso aí Nice Um martelo para construir uma tenda Use o martelo, no caso, né Isso Vamos lá Galho e gramas Aí sim, falei com o Aco Aco, acorda aí, amiga Acorda Opa, opa Isso Ó, como eu disse Eu vou correndo algumas coisas Talvez eu pare pra poder ler Porque, é... Algumas coisas tem que ser um pouco meio que importantes, né Mas enfim Vamos pegar galhos aqui Vamos precisar de bastante galho ali na... Na vila, ó Tá Vá para a vila mais próxima É... Uma coisa que eu tinha percebido antes de dois updates atrás É que não tava tendo muitos animais, né Aí, agora me parece que os animais estão... Aí, ó Eu tenho até um cervo aqui perto aqui já Se tivesse com o arco Ah, falar nisso Acho que tem um lugar que pega um arco, não Hum, esqueci, mano Mas já era Vamos lá Estamos chegando na vila aqui Vila tá queimada Ocorreu algo aqui meio cabuloso Mas vamos lá Ó, peça ajuda Ok Vamos clicando em tudo aqui Porque Aqui ele vai dar uma missão Pra gente poder fazer Uma... É... Uma torre do sino Ó Peça o sino Toshishi É, amigos, ó Pegar... Ok, aqui É, acho que é essa mesmo Nice Construa uma torre do sino Ô, sem educação Dá licença aí Tô falando com ele aqui Bom, aqui tem um monte de opções, né, cara De câmera Olha, tem umas câmeras Ó, da hora, mano Curti, hein Achei legal, mano Ainda bem que nesse aqui Eles já fizeram já O jogo em terceira pessoa Já de uma vez também, né, mano Peixe cozido Construir E... Como é que é mesmo? Ah, eu tenho que quebrar isso daqui Pronto Mandamos pro saco Agora a gente vai Usar o martelo, mano Onde que tá agora? Tá aqui Vamos colocar no meio da graminha aqui, ó Parece que tá mais legalzinho, né É, eu vou precisar de Tora Caramba, mano Peguei um monte de madeira ali, cara Ainda vou precisar de Tora ainda Ó, pego umas frutinhas Vai pegando tudo Pede o machado aqui Ganhei uns galhos Ó, olha a pena, cara Ó, interessante, hein Fazer um... As penas me parece que dá mais Nessas arvinhas pequenas Isso Nice Ó, vamos aproveitar aqui de uma vez Pegando Tora Pegando Galho Pegando tudo Só na enxada Ó, as casinhas legal aqui, mano Aperta que eu achei que poderia ser melhor sim, né As casinhas meio que japonesas Aquela casinha ali Tá meio que Parecido com as casas Dizendo IPC normal mesmo Mas eu acho que eles poderiam ter caprichado mais Os detalhes de fora Mas tá bom O jogo tá em SSC quadro Tá tranquilo Tá nice Isso Vai pegando tudo aí, amigo Vamos lá Quantas que eu tenho aqui? 47, mano Acho que... Acho que tá bom, né Se bem que eu não sei quanto que as casinhas Poder fabricar elas demoram Ó, gasta Planta gobo Deixa eu fazer uma coisa aqui, cara Vai que dá um crash aqui E acabou Perco aqui Vou ter que começar tudo de novo Aí tô no sal Vamos dar uma olhada aqui dentro aqui Aproveitar que o camaradinho foi embora aqui Vamos dar uma bizonhada aqui, amigo Ó, tem um aqui ancião dormindo Um, amigo Olha aqui Rapaz, martelo de ferro, mano Peixe Pega tudo Vibra Opa O camaradinho chegou Vamos sair de fininho E aí? Hello Algumas coisas estão em inglês Tem-se de vida Diz-se que o doido Ela pode ser meio selvagem Mas fornece madeira Ó, vale-se Então, as coisas um mês Com os nomes em japonês Ali, ó Tem-se-ji Aratani Olha lá Aratani, comunidade agrícola E tem Eji-ho Me parece que isso aqui é os As vilas, né Que a gente vai poder Desenvolver, né Armusto pequeno Bom É É mesmo Sino, né Vamos pro sino Pra gente ver outras coisas aqui Ponto, amigo Aí, ó Fale com Toshishi Ok Construi a casa É Construa a casa É Uma casa pequena Eu vou quebrar o padrão A maioria das pessoas Fazendo esse lugar de cá, né Eu vou quebrar o padrão Vou fazer daqui Vou iniciar aqui na ponta Aqui mesmo, mano Casa queimada Derruba para coletar recursos Consegue carvão e galho, né Interessante Aqui Eu consegui Tem que quebrar essa parte Vamos quebrar ela aqui Também Porque se não Eu não faço Opa Ó Esse aqui é um bug, hein Deu certo Vou pegar um capim aqui Que a gente vai precisar Esse capim aqui também Nice Aí sim, amigo Bom Vamos fazer Vamos lá Onde que é mesmo Não Aqui Ah Esse aí, amigo Vamos colocar ela mais ou menos Aqui, ó Isso Nice Alicerce de madeira Nossa Só tem uma tora, mano Aqui em cima Não tem como Tem que fazer primeiro Alicerce Pô, cara Fazer as casas inteiras Assim é legal Eu acho da hora Mas Se pudesse fazer Elas do zero, cara Com Alicerce Qual é no cona, mano Isso aí é da hora, né, mano Seria O problema é que ia demorar Pra caramba também, né Marvona, mano Olha que chapuleta, cara Conífera Tora de conífera Eu acho que Tá pedindo É tora ou Tábua Agora eu não lembro Pinheiro Japonês Conífera Pô, agora não leva, hein Deve ser tora Vamos lá Cadê, cadê? Aí É, qualquer tora É, mas depois É pedir tábuas aí, ó Vamos lá Opa, opa Colisão com o personagem O animal Pô, mas É Tá de boa Tá certo, né Vamos construir onde eu tô, né Ó, lá vai indo, hein Bambu aqui Como é que é, não Só tábuas Não, é engraçado isso, né Eu ia fazer com tábuas Mas É bambu, cara Tinha que ter bambu aqui perto E pegar bambu, né Eu acho, né Mas enfim Vamos lá Ó, ali tem a porcentagem da casa também, ó Limite Limite da entrada Opa, opa Colisão comigo Acho que o tanto que eu tenho aqui Vai dar, hein Ou não 43% Não sei Isso aí Isso aí Isso aí Ai Isso Salvo o jogo aqui Se não cracha Aí eu tô lascado Tá, viu, né Pô, tinha que ter um autosave, mano Esse crachá Não Vamos mandar na comunidade Não Um autosave aí Pelo, ó Pelo amor de Deus O jogo crachando aí, ó Talvez cracha Demora umas meia hora, talvez Pra crachar Ou algum bug que dá e cracha Mas você perde Tanta hora Porque você tem que ficar lembrando de salvar Depois eu vou até dar uma olhada no menu Se tem autosave Bom, agora aqui não Ih, aqui não vamos precisar de Tora, né Duas Tora Ah, eu acho meio estranho isso aqui, cara Isso que eu falei Que eu falei lá, ó Fazendo muito rápido, cara E Cara, coisa de bambu Precisaria de bambu, né Olha, eu agora só preciso de Tora Sei lá Acostumei com o medieval de Nash Que é mais Demorado Mais complexo, né Não é que é complexo, né É mais É mais completo, né Mas tá bom, né Talvez esse jogo aqui seja enorme, né O plano deles seja enorme Por isso que eles quiseram dar uma resumida Assim, né Vamos lá, vamos lá Quero ver como que fiquem Cortando em primeira pessoa Vai dar uma hora também, mano Diversas possibilidades O medieval de Nash Quando vem Não vem com Com terceira pessoa, não Custou, tá Custou pra vir a terceira pessoa O jogo tem que ser assim, cara Vim primeiro Terceira Segunda Sei lá Tudo que tiver devia, mano Opa, quebrou Eu vou pegar a Tora aqui Ó, vamos fazer mais um aqui Por isso que eu peguei muita pedra no início lá Vamos ver Tá aqui Ah, ele podia quebrar E depois ia ficar no lugar, né Quando você fabricasse Ele ia pro lugar Onde você designou Primeiro vermelho Japonês Conífera Nice Não, 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 não Negócio é É Ficar em Terceira pessoa mesmo Tem algumas ferramentas Fica meio estranho Maravilha Vamos lá Bom, acabando O barraquinho, né Aí, ó Barraquinho Com estruturas de bambu E madeira, né Ó, porque tem uns bambuzinhos ali Amigo Opa Mais pequeno Faz imóveis Obrigatório Ah, lareira japonesa Vamos fazer aqui, hein Existe alguns rumores Que eles estão criando O Viking de Nast Também Ah, o Pirata de Nast Eu sei que estão criando Já tem Até Trailer Eu acho Se não me engano Vai ser da hora também O Pirata de Nast Mas Os caras vão ter que Vai demorar, mano Se bem que Eu não sei se é a mesma empresa A distribuidora é a mesma Ó, esse martelo de ferro aqui Eu não vou usar ele agora Porque ele custa 20 de dinheiro E Não vou gastar ele aqui Com pouca coisa aqui, né Vou fazer um saco de dormir aqui Que aí Aquela NPC Que a gente tá Com a gente ali Que naufragou com a gente Vai vir pra cá Ai, se ela Fala com o Toshishi Ó Aí sim, hein, mano Sente o drama aí A casinha Ó, aí sim, hein Será que tem algumas coisas Pra poder colocar de enfeite Em volta, mano Colocar uns banquinhos Uns jardineiros Uns flogos Algumas coisinhas Fica da hora, mano Nice Ó lá, e aí O Toshishi Vou ver Eu construí a casa Aí, impressionante Parabéns Você deve se põe De construir uma cabana De forragem Ou de lenhador Posso te mostrar Como se faz Modo geral É a hora de se estabelecer Ok É Família, vizinhos Ok Vamos ter que fazer É fabricar mais coisas Mandou falar Que falei com o Toshishi Mais uma vez É Ok Falei Ó Falei com o Musso Ok Aldeões de recrutamento Você não está só Enfrentada de reconstruir Vale da Nata Para recrutar Bom, aqui Nessa área aqui Ele tá ensinando Que a gente pode recrutar Novos NPCs É Pra nossa Pra nossa jornada, né Ali, ó É É muito interessante Isso daqui Porque Fica similar Ao medieval de Nasha Aldeões de necessidades Eles têm necessidades Apesar desse vagabundo Deita, deitada Ainda fazendo nada Só dormindo Na boa Mas eles precisam comer Beber E não sei se é você Ou se eles vão ter A sua própria Eles vão ser autônomo Nessas coisas Quando você designar, né Olha aí que da hora Esse aqui eu achei legal Muito da hora Isso daqui Aldeões em produção É da hora Fazendo arroz ali Eu acho que é arroz mesmo, né Fazendo um monte de farinha ali É louco ali, amigo E é isso aí Ó Tem umas mesinhas Muito diferentes E eles trabalham São trabalhadores Uma espécie de Cooperadores aqui Na vila, né Então Isso aqui é muito doido Muito da hora, mano Ó Fecha aqui Peça a Aco Para se juntar A sua vila Vamos lá na Aco É aquela Mulher lá Não sei se é mulher dele aqui Que não fragou ali Ou irmã Alguma coisa assim Caramba Essa câmera aqui é legal Também, mano Olha aí Sente o drama Curti, hein Da hora, mano Aí sim, hein Ó Eu gosto de jogo Que tem várias opções De câmeras, mano Isso é muito legal Muito da hora Ó Vamos coletar aqui Um capim aqui, ó Capim zebrina E a gente vai precisar E a Aco já tá lá, ó Tá no rango lá, ó Fazendo Tá na fritada Só no frito aqui, hein Cadê o frito? Bom, traga as bolas novas A vila nasceu Junte-se a mim A vila renasceu, né No caso Bom, não acredito Seu feliz Só me diga onde ficar Onde é minha casa E eu vou começar a trabalhar Nice Bom Então é isso aí, galera Esse aqui foi Sem Goku de Neste O primeiro episódio, né A gente vai trazer Mais alguns episódios Deles aqui E é isso aí O jogo é bom Muito interessante Muito da hora Eu consegui o jogo agora Então é isso aí Maravilha Nice Legenda Adriana Zanotto